E aí galera, vou fazer um vídeo aqui do GPX88, isso mesmo, GPX88 novamente, né, pra quem conhece meu canal aí, em torno de 2014 eu adquiri o GPX88 pela primeira vez, né, e agora bem-vindo de volta, né, novamente. Uma coisa que eu tenho a dizer é que ele jamais deveria ter saído de casa, pra quem acompanha meu canal sabe que eu já tive vários modelos de aparelhos de som, e mais recentemente eu tive o Shake99, que ao meu ponto de vista foi o melhor aparelho que eu já tive, né, só que no momento ele era pra mim muita coisa, né, muita coisa. E me desfiz dele, né, e tive uma grande oportunidade de estar readquirindo o outro GPX88, inclusive é de um primo um pouco distante, que eu nem sabia que ele tinha o aparelho. E o pai dele até comentou, não, Renan, se você quiser pegar, pode pegar, porque a mãe dele não deixava ele aumentar o som, se aumentou umas duas vezes foi muito, ligava muito pouco o aparelho de som, então você vai pegar um aparelho zero. Paguei R$ 1.300 nesse GPX88 e realmente o aparelho está zero, tanto o madeiramento das caixas, quanto essa parte frontal do GPX. Ele estava um pouco empoeirado, ali em cima está um secador que eu estava tirando um pouco da poeira, porque... É, pra ver se ameniza, porque eu não vou abrir a caixa, não. Ele vai ficar inteirão do jeito que ele está, não vou mexer em nada. Por que aqui o GPX88 novamente? Porque é o seguinte, pra quem acompanha o canal há um bom tempo aí, sabe que na época de 2013, 2014, a gente ainda tinha bons aparelhos aqui no Brasil, né. E hoje, como a gente sabe, a gente tem alguns aparelhos? Temos, temos aparelhos aí, principalmente da marca da LG, tem alguns da Panasonic, né, e alguns da Sony, né. Mas infelizmente, os valores estão muito inflados pra pouca potência, né. Atualmente a Sony vende o M80D, que é um aparelho com duas frontais de 8 polegadas e um subwoofer de 10 polegadas, né. Ela vende no valor que vendia o GPX88, né, na época, em 2013, aí. E a potência que ele entrega não é a mesma, né. Então, você vê que o mercado está um pouco inflado, o mercado está um pouco defasado com relação a Mini Systems, né. Então, como eu tive essa grande oportunidade de estar readquirindo o GPX88 por um valor bem simbólico, ao meu ponto de vista com relação ao que ele pode me entregar, eu não tive dúvidas e foi o que eu fiz. Adquiri o aparelho. O aparelho realmente está zero. Vou mostrar aqui até o madeiramento dele, só pra vocês terem uma noção de como está. Ó, aqui ainda tem umas marquinhas de dedo, provavelmente alguma sujeirinha, mas não tem nada. Não tem exatamente nada. O aparelho realmente está com madeiramento bonito, tudo inteiro, sem risco algum. Aqui é os pezinhos, né, que vai do sub na frontal pra poder pôr em cima. Bom, o GPX88 não foi o melhor aparelho que eu tive. O melhor aparelho com relação à qualidade e potência, né, potência obviamente, é o Shake 99. E a qualidade do Shake 99 é uma coisa de outro mundo, né, mas no momento o GPX88, ele condiz com aquilo que eu procuro, né, que é um som um pouco mais compacto, com uma boa potência. E é isso aí pessoal, bem-vindo ao GPX novamente aqui em minha residência. Eu tô com o 9530 também aqui, né, só que o 9530 fica na sala, né, e o GPX fica no meu quarto. E por incrível que pareça, tanto no meu quarto quanto aqui nesse local aqui onde ele está no momento, ele tem uma acústica excelente, ele é excelente, os graves estão muito macios, o médio-agudo sempre foi muito presente, né, e tá soando assim, o grave excelente, excelente mesmo, né. Depois, conforme o tempo, eu vou postando músicas aí, só pra vocês terem uma noção de como esse aparelho tá se desempenhando aqui nesse ambiente, né. Mas, realmente, foi uma compra que esse aparelho, ele só sai de casa a partir do momento que ele não tiver nem mais conserto. É um aparelho excelente, com uma boa qualidade e compacto, né, compacto, sim, mediante aos grandes que eu tive aí. Mas é isso aí galera, é isso aí, depois a gente vai postar nos vídeos pra conhecer um pouco mais o aparelho. Pra quem não conhece, né, porque é um aparelho aí de 2013, então o pessoal conhece já bem aí. Mas tá excelente mesmo, excelente, tá novinho o aparelho. Vou aumentar um pouco aqui. Olha esses espectrons, coisa mais linda. 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 Olha esses espectrons, coisa mais linda.